Ali em Rolândia, o sistema de monitoramento inteligente vai controlar o semáforo para a passagem de trem. A intenção com a medida é tentar reduzir o número de acidentes naquele local. Por enquanto, o que o motorista vê é o semáforo, apenas no amarelo intermitente, no cruzamento da Iptácio Pessoa com a Presidente Vargas. Câmeras foram instaladas também. Alguns metros ao longo da linha do trem, nos dois sentidos, agora há sensores que vão captar a aproximação da locomotiva. Aí o sinal passará de verde para vermelho. O sistema é por sensores. Então, quando o trem passar a 400 metros de distância, aciona o sensor para que fique em amarelo. E a hora que ele estiver mais próximo da passagem, aciona o vermelho. É um sistema totalmente digital e totalmente por transmissão de dados só para esse sistema. O farol vai ficar verde sempre, só na hora do trem é que ele muda a frequência para amarelo e para vermelho. A previsão é que esse sistema comece a funcionar até o fim de setembro. E já está definido que, além deste, outros dois pontos da cidade vão receber a mesma sinalização. Esse aqui na rua Iptácio Pessoa, outro na rua Dão Pedro e outro lá na Francisco Serpelone, que é próximo às fábricas novas da Seara. Esse sistema já vem sendo testado pela concessionária da ferrovia em Curitiba e em Jandaia do Sul, onde em março houve um acidente envolvendo uma locomotiva e um ônibus da APAI, resultando na morte de cinco pessoas. Em Rolândia, há 11 cruzamentos de linha férrea na área urbana. Locais de acidentes e graves também. A expectativa é que o semáforo sirva como um alerta a mais. Atrás de mais segurança, a gente vê que a cidade tem evoluindo, tem sido investido em asfaltamento, na própria ciclovia, você vê que ocorreu uma reforma. Eu acho que é uma melhoria muito boa para a população em todo, principalmente para o pessoal que trabalha, que a gente vê que tem parque industrial lá, tem parque industrial do outro lado. Está mais segurança para nós, porque está a situação aqui da ciclovia e mais a linha também, o trem aí, ajuda a nós para melhorar os acidentes. As câmeras vão ajudar a fiscalizar, mas o resultado mesmo vai depender do respeito por parte de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres. O sistema semafórico, o sistema é para alertar as pessoas que têm que tomar cuidado naquele cruzamento. Aqui na Presidente você tem um sinaleiro a 50 metros de distância. Se ninguém respeitar o sinal, vai acontecer acidente. Então a nossa ideia, a nossa previsão é que não aconteça mais nenhum acidente nesses cruzamentos, juntando o equipamento e a educação do próprio motorista para que ele respeite o equipamento.